A choradeira é grande por parte da torcida do Ceará. Manifestação ontem lá no estádio Presidente Vargas, manifestação merecida, certo? Pertinente. Por quê? Pela falta de competência, eu estou dizendo, falta de competência do Ceará Esporte Clube. O Ceará vem perdendo há muito tempo, certo? Sem planejamento, contratando errado, trazendo refugio, jogadores inclusive baqueados, não passam às vezes nem pelo departamento médico. Então, o Ceará perdeu para ele mesmo, essa história de dizer, não, o Fortaleza tirou o Ceará? Não, tirou não. Foi a incompetência do time do Ceará, agora vai ter que mudar tudo. Na hora mais decisiva, não tinha comando técnico ali na borda do gramado, na Copa do Nordeste. E agora, no campeonato estadual. Parabéns Fortaleza, para mim antecipadamente, conquistou ontem o bicampeonato.